Olá, pessoal! Eu sou Sandra Santos, grafóloga, e estou aqui nesse canal, nesse canal maravilhoso, que é o canal Sucesso Sempre, que fala de grafologia com você, pra gente conversar hoje sobre grafologia e assinatura. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua assinatura? Como você tem assinado? Vamos falar hoje, nesse canal, sobre a importância da assinatura na elaboração de um perfil grafológico. A assinatura, ela representa nada mais, nada menos, do que a sua logomarca. Ela é como você se apresenta pro mundo e pras outras pessoas, mediante a sua logo de família, aquilo que você trouxe, a tua marca registrada, a tua marca pessoal. Então, ela é de uma grande importância, não é mesmo? Pois é. Um texto deve ser escrito para ser analisado e complementado, enfim, concluído com uma assinatura. E como funciona isso? O que seria uma boa assinatura? O que seria uma assinatura assertiva? Uma assinatura simples, né? Isso é o que é mais indicado, porque a assinatura, ela carrega exatamente a informação de como você quer se mostrar às outras pessoas. Como você tem feito essa sua cola de marca mesmo, como você tem mostrado para as outras pessoas como funciona aquilo que você acredita. Enfim, ela é de uma grande importância, né? Pois é. A assinatura muito arriscada e muito rebuscada, com muitos floreios, com muitos rabiscos, com borrões, pode comprometer essa sua marca frente às outras pessoas. Logo, uma boa assinatura é aquela assinatura simples que te traduza, que consiga te traduzir positivamente para as outras pessoas, sem perder, é claro, a essência que você quer trazer de linhagem familiar, de linhagem estrutural, de raiz. Você gostou desse tema? Gostou desse vídeo? Pois é. Faz assim, ó. Se inscreve em algum lugar aqui nesse espaço virtual que está aparecendo aí para você e ganhe uma amostra, ganhe um mini perfil gratuito, por tempo limitado, para você conhecer ainda mais detalhes sobre o que a letra, o que a sua letra tem dito sobre você.